Última vez abrindo a portinha, amor Última vez Ai meu Deus, eu vou morrer de saudade Eita, freula, hein vida Gente, último tour, estamos aqui para esvaziar o apê Último tour, último tour, adiós Adiós, apartamentito Que dor no coração Adiós, quartitito O mega tour, né gente, mega tour com vocês Adiós, quartinho Adiós, banheirito dos sonhitos E aí gente Ai gente, aqui é lindo demais Pausa para o café da tarde Faltou o docinho do café da tarde Docinho, tá sendo que é sobremesa já no café da tarde, gente do céu Para mim, tem que salgado, tem que vir o doce Mas, pão não é salgado? Tá, tá, tá Ai que dó mexer aqui Ai que estranho Tá Ai isso aqui tem um valor sentimental Você lembra amor? Ai que lindo Lindo né, eu comprei na Disney Olha que lindo Olha atrás Ai, eu sou muito apaixonada por ele Por que você está triste, vida? Guardar aqui E eu encontrei Ela esconde, é igual a cachorra, a lilica que eu tinha Ai, venceu em 2017 Venceu em 2017, ela esconde os doces dela Só que ela se esconde tão bem que nem ela lembra de ter escondido Olha a cara agora da decepção Gente, por que eu fui esconder isso? Ela esconde? Para comer de madrugada? Gente, eu estou louca, louca, nível louca Por que? Eu só tenho hoje Mamãe vai fazer A mamãe vai fazer Olha que ela Vem aqui amor Eu só tenho hoje, gente Para esvaziar o apê inteiro Quer dizer, o que a gente foi levar, né? Eu consegui limpar toda a cozinha Ó Limpei, limpei a geladeira Limpei os armários Aqui eu separei o que eu vou levar, ó De decoração Esses são os itens Vem no colo da mamãe Água A mamãe vai pôr água Vem aqui A mamãe vai pôr agora Peraí, gente Vou pôr a aguinha pra ela Nossa, gente É uma loucura Que vocês não entendem Daí o que acontece Eu estou correndo Agora eu vou esvaziar os banheiros A sala O Fer foi no mercado Comprar saco de lixo A irmã do Fer e a tia do Fer Desceram Levar o saco Só que eu viajo Praticamente de madrugada E eu tenho que eu mesmo Ver tudo Porque são coisas minhas Então eu preciso ver o que vai O que vai deixar O que vai pra doação Não tem como ninguém fazer isso por mim As pessoas podem me ajudar Mas igual o Fer Eu não posso deixar pro Fer resolver Porque o Fer não sabe Olha o meu closet, gente O estado que ele tá E agora Eu vou ser madrinha Semana que vem Eu ainda não escolhi meu vestido Então eu vou ter que sair agora Escolher meu vestido Voltar Eu vou ficar Eu acho que eu vou girar a noite Eu vou pro encontrinho amanhã No Rio de Janeiro Direto, sem dormir Mas é o que eu sempre falo Existe muito amor Muita alegria no caos É um caos Mas eu tô feliz Eu tô alegre É a vida, né, gente? Bora lá Bora se movimentar Alegria Tô feliz Eu vendi o AP Esse lugar aqui pra mim É muito especial Ele marcou muito minha vida E eu quero sair daqui alegre Sabe? Então, bora que bora Meu neném Ela quer muito Muito ficar no colinho Ela tá manhosa Mas agora não dá Ela quer ter ter Agora eu vou vir pra sala Porque eu quero deixar tudo agilizado Vou deixar a câmera aqui Pra vocês acompanharem A saga, gente Ai, eu lembro Como foi Ai, tô muito baixo Vocês não vão enxergar Deixa eu ver se vocês conseguem Os skates vão ficar também Todas essas decorações vão ficar Os quadros Eu lembro como foi decorar Cada cantinho desse espaço Que loucura, hein? Ai, mas a vida é louca Mas incrível O quê? Meu Deus O quê que você tá aí? Tô louca, Antônio Tô bem louca, entendeu? Sem saber qual caminho seguir Ai, desculpa Tá louco, gente Também tá coçando? É Veste com roupa Não coce Não, não Você coce, eu coço também Olha a zona, gente do céu E a gente achava que não tinha coisa aqui Não, eu achei que ia ser Eu achei que um saco de lixo ia dar Eu falei pro Fer que em meia hora a gente exagerava o apê Eu tive a capacidade de falar isso Gente, eu levaria três anos aqui pra exagerar Nossa, como cabe, né, hein? Como cabe Não sei qual que é o tamanho desse quarto Mas cabe Parece que eu sou Mas é que eu ganho muita coisa Mas eu sou a pessoa que dou muito Fer, tá de prova Gente, estamos quase aqui Saí, experimentei o vestido Tita, fui rápido ou não fui pra escolher o vestido? Foi super rápido Gente, lá no terceiro Foi o terceiro, né? Eu colei o... Não, foi o primeiro Foi o segundo Segundo É, o primeiro eu não terminei Eu comecei a colocar Falei, não vai rolar Coloquei o segundo Amei Ela tá aprontando Fala lá, hein? Coloquei o terceiro Aí eu falei Gente, eu já gostei do segundo Vambora Quem colocar terceiro? Gente, eu tô aqui mostrando Porque eu tô no chão Olha isso Tô tirando Esvaziando as gavetas Olha o meu sutiã Antes da alícia Eu nem sei se isso aqui existe um número Menos um Sei lá Olha o meu sutiã Alícia Gente, é muita É muita Diferença, não é? Minha mãe sempre falava pra mim Filha, silicone pra quê? Você vai ter filho A mamãe me falou também Que depois que ter filho Caía, né? E a mamãe me conta Ela só falou que crescia E é isso Então estamos aqui organizando Ela também tá ajudando muito Ela tá ajudando Olha Menin, ela tá Não, menin Ela não tá ajudando Menin Olha, menin E a gente achou que ia tirar Que ia tirar não Que ia ter algumas coisinhas só Gente, eu As coisas começam a brotar, né? Começa Você começa a brilhar Você tira um tênis e sai dois Tira um, brota dois Eu achei Eu não sei o que passou na minha cabeça Eu achei que em meia hora Eu tirava tudo do apê Olha que louca, filha Realiza, é uma mudança A gente tá fazendo uma mudança Em duas horas, é isso Uma mudança em duas horas Não tem coisa da cozinha, não é, por favor? Eu acho que tem Você vem lá pra mentir, tá, por favor? Eu vou pegar aqui Pra separar também Para a vida Não cobri nem o rinco Aqui o saco Pra eu colocar minhas cositas Papá 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 Oi, filha Papá Papá Ela tá fingindo que tá papando, cara Nossa, olha a zona que tá Olha, tem mais coça Ah, tem um monte Esse aqui dá pra pôr aí também Titano, não dá? Deitadinho, ó E tapê Já limpamos o apartamento inteiro Tá vazio Tem algumas coisas só aqui Pra guardar no carro Mas já tá vazio já E foi vendido com Com todas as coisas Tipo lustre Os móveis Lógico que é Momilhados Os quadros A mamãe da Lili Já está em São Paulo E já tá chegando Né, filha? Já guardamos as coisas no carro Papai Oi Oi Você vai colocar Oi Quer que a tia que ajuda? E a Lili Tá com saudade da mamãe, filha? Mamãe Ai, mamãe É o outro pé Papai 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 Última refeição aqui no apartamento Tá, né, filha? Papai É papai A mamãe já chegou Papai Tá chegando, né? Daqui a uns 5 minutos já tá aqui já Deixa o papai colocar pra você Aqui 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 você, menininha Aqui Aqui, aqui você vai cair Vem aqui 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 Oi Cuidado O que aconteceu? Mamãe O que aconteceu? O que aconteceu? Vem! Nossa, eu tô suada! Ó, que jovem! Quem que chegou? Chegou? Fala, chegou! Ela falou chegou hoje! Chegou! Mãe, o nenê! Parece uma boneca! Parece, né? Ai, foi correr! E aí, Marielle, ficou com medo do voo mesmo ou não? Ah, mas é muito metida mesmo, hein? Foi pro Rio de Janeiro e voltou no mesmo dia! Você é doido! Cheguei do Rio, gente! Estamos agora indo pra São Paulo! Estou aqui passando e dando um tchau! Tchau, quartinho lindo! Ai, que louco, gente! Tchau, lustre meu pai montou! Pecinha por pecinha desse lustre, gente! Ele ficou dois dias montando esse lustre! Obrigada por tudo! Tchau, quartinho! Tchau, quadrinho! Eu amo esse quadro! Nosso amor em paz! Tchau! Tchau, banheirinho lindo! Tchau! Eu amo até os quadrinhos desse banheiro! Vida! Tchau! Obrigada! Obrigada pela companhia, coisas! Ai, gente! Não é, não é ser apegada às coisas materiais! É ser grato! Por cada coisinha! E eu agradeço! Obrigada pelo tempo que passamos juntos! Tchau! Tchau, lustre de skate que o Fer ama! Tchau, skates lindos! Vamos, Lili! Fer tá colocando algumas coisas no carro! É verdade! É! Você quer mandar um beijo também? Filha já tá mandando, gente! Eita! Que saudade que eu vou sentir daqui! Tchau, banheirinho! Uh! Tchau! Tchau, portinha! Eu adoro você, portinha! Você é muito divertida! Obrigada por existir! Né, Lili? Deixa eu arrumar aqui! Eita! Dá um sentimento estranho sair daqui! Ó, eco de vazio! Estranhaço! Mas, fase nova, né, Lili? Tchau! As nossas paredes! Essa parede, ela é tão incrível! Tchau, parede! Tchau, plaquinha de Avenida Paulista! Tchau, plaquinha de Itapê! Eu adoro esses quadrinhos! Tchau, quadrinhos! Eu adoro vocês! Até esse aqui eu lembro eu colando! A gente fez tudo com tanto carinho aqui! Mas, vai ficar pra alguém que também tem tanto carinho quanto a gente! A louça! Tem que guardar a louça, porque vai ficar as coisas aqui da louça! É, nenenzinha! Deixa a mamãe guardar essa louça aqui, porque a louça vai ficar! Mas acho meio... Acho ruim deixar aqui, né, filha? Vamos guardar? Mamã! Oi, filha! Mamã! Mamã? Já vai! Vamos lá, seu papai? Ó, papai subindo! Você tá escutando o barulho do papai subindo o elevador? E é isso, gente! Tudo arrumadinho! Opa, tem umas coisas ali! E agora é só esterar o pé! Bora, neném! Bora! Chega! Ih, apartamentinho! Adiós! Mas é... Tem que rodar, né? Rodar é o que fala ou não? Tem que rodar, gente! É rodar! Tem que girar! Tem que girar! Ela trocou a casinha? Trocou! Apartamento! Trocou! Ai, deixa eu ver aqui! Beijo! Beijo! Vamos! Você também, filha! Quer fazer uma fotinha aqui ou eu, você ali? É! Prazer? Pegando a parede? Vamos! Tchau! Tchau! Entramos sem a Alice, estamos indo com a Alice! Consegue fechar a vida? Nossa, todo estado da pessoa! Adiós! Adiós!